Renato da Catiara, vereador aqui na cidade de Amargosa, cidade que completa 131 anos de emancipação política. Uma mensagem do vereador para esse momento. Bom dia. Bom dia, Juarez Gaer. Primeiramente, parabenizar a nossa cidade pelo seu aniversário de 131 anos de emancipação política e dizer que para a gente é motivo de muito orgulho poder, no dia de hoje, estar comemorando esse aniversário da nossa querida, doce e amada Amargosa. De fato, quem conhece a Amargosa, quem vive aqui em Amargosa, se apaixona por tudo que a Amargosa nos proporciona. Lazer, bem-estar. Então, para mim, como vereador, como filho dessa terra, um tipo de muito orgulho, hoje comemorar 131 anos de emancipação política da minha querida e doce e amada Amargosa. Oferecimento Bitecur Marmoraria JG Lima Móveis Planejados Comercial Chico Rico Universo Calçados e Confecções Casa das Espumas A casa dos seus sonhos E não me coisa mais E não me coisa mais E não me coisa mais A CIDADE NO BRASIL